Laroiê meu povo, tchau, tudo bem com vocês? Cigana e Kélida, um vídeo muito especial de simpatia. Olha, muitas pessoas estão me passando mensagem, as meninas lá do WhatsApp estão falando assim Kélida, as pessoas estão perguntando muito sobre a simpatia da saliva pra chamar a pessoa amada, pra ter a pessoa amada mais perto. Sabe aquela pessoa que tá distante, aquela pessoa que faz muito tempo que não fala com você? Você quer ser desbloqueado ou desbloqueada das redes sociais? Olha, então se você tá passando por alguma dessas situações ou por algumas situações ligadas à área de amor, relacionamento essa simpatia é pra você e eu vou te ensinar ela agora. Mas antes de começar a te ensinar essa simpatia se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, gente, curta o vídeo se você já é inscrito aqui no canal também, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário eu quero saber a sua experiência com a simpatia, como foi, se você gostou, se deu resultado me fala porque eu sempre gosto de saber o que está acontecendo aí com vocês, né? Essa simpatia é muito simples, vai precisar de poucas coisas que eu já vou te passar mas se você quer uma consulta de tarô, trabalhos espirituais, rituais, pra amor, dinheiro, negócio é só você entrar em contato comigo através do WhatsApp que tá aqui na tela e claro, falando lá com as meninas, elas vão agendar o seu horário e eu vou te atender indiferente de onde você estiver se tá no Brasil, tá fora do Brasil, não tem problema eu te atendo do mesmo jeito, tá bom? então agora eu vou te passar o que você vai precisar pra essa simpatia coisas muito simples, ó você vai precisar de um papel em branco, sem linhas você vai precisar de uma caneta rosa ou vermelha você vai precisar de um pote com tampa pode ser alguma coisinha com tampa de vidro não precisa ser novo, pode ser usado se for de plástico também, pode ser, não tem nenhum problema desde que você possa jogar fora, tá bom? então vamos lá que eu vou te explicar agora o que você vai fazer e claro, você vai precisar de saliva ai, Kélida, mas é nojento essa simpatia, não sei o que gente, não é nojento, você tá trabalhando com algo que é seu, né? então, não é nojento não o que você vai fazer? você vai escrever o nome da pessoa sete vezes aqui nesse papel, ó eu vou escrever aqui, vou fingir que eu tô escrevendo, né? porque eu tô só ensinando, não tô fazendo ó, escrevi o nome da pessoa sete vezes no papel o que você vai fazer? ó, língua, boca de um lado língua, boca do outro fez isso? tem uma oração aqui embaixo na descrição do vídeo logo aqui na primeira descrição já tem a oração logo embaixo você pode pegar a oração aqui e fazer essa oração, tá? então, tirou o papelzinho da boca o que você vai fazer? você vai colocar no pote e você vai rezar essa oração que tá aqui na descrição, ó no pote, tá bom? então você vai falar a oração aqui dentro do pote assim, ó assim como minha saliva como partes de mim está em você eu te chamo, entendeu? então você vai fazer a oração aqui dentro, tá certo? o que que eu vou fazer? somente isso olha, eu particularmente nessa simpatia quando eu ensino, quando vem quando pessoas pedem aqui na casa que eu ensine essa simpatia o que que eu faço? eu pego um pozinho consagrado esse pó, nós chamamos de pó de mironga muitas casas de artigos religiosos vendem pó de mironga mas o pó de mironga que está lá não está consagrado pó de mironga ele é feito de pemba consagrada então, apenas um sacerdote ou uma entidade pode consagrar, tá? um pó de pemba porque ele tem que ser cruzado então, o pó só pode ser cruzado por uma entidade por um sacerdote preparado, tá? esse pó aqui de pemba eu vou colocar o pó chama homem esse pó você pode comprar na nossa loja virtual o link também eu vou deixar aqui na descrição ele é baratinho ele custa 10 reais, tá? você pode comprar que a gente envia pra todo o Brasil tá certo? eu vou colocar esse pozinho aqui, ó aqui em cima tá bom? ó, coloquei o pozinho aqui em cima fechei ó, a gente já resolveu muitas coisas aqui na casa às vezes, né? ajudando um cliente ajudando uma pessoa só com esse pozinho aqui, gente esse pó, ele é muito forte você vai sacudir ó, sacudiu bastante você vai deixar esse pozinho aqui embaixo da sua cama ou você vai deixar em um lugar que ninguém possa ver tá bom? depois de 7 dias você vai enterrar o seu pó você vai enterrar a sua saliva o pote junto com o nome da pessoa você pode enterrar no quintal da sua casa em um vaso de plantas ou até mesmo fora da sua casa Kélida eu não consigo enterrar o que que eu faço? você pode pegar então ao invés de enterrar você vai embrulhar muito bem embrulhado com jornal folha de papel alguma coisa onde ninguém possa ver quando sair das suas mãos e você vai jogar no lixo mas tem que tá muito bem embrulhado ninguém pode ver esse pó são regras muito simples lembra fazer acreditando fazer com fé pedir realmente fazendo a oração como tá aqui na descrição não mudar nenhum passo a passo da simpatia deixar o potinho ou a vasilinha que você fez a simpatia escondido em algum lugar que ninguém possa ver pode enrolar em uma roupa pode guardar dentro de uma caixa pode fechar ninguém pode ver aí como você vai esconder é você que decide mas você vai esconder por sete dias esse pote e depois você vai pegar e vai despachar ou enterrar mas lembra que se você for despachar você tem que embrulhar ele muito bem embrulhado no jornal então esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado para comprar os nossos pós consagrados de mironga o link da descrição tá aqui embaixo meu nome é cigana Kélida e até a nossa próxima simpatia tchau tchau